DJ Jair Araxá, agitando a sua festa! É pra tocar o paradão! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando dois pegadas Que que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada na raba Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e faz chamada, repusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não há meia Hoje a gente larga Quem que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem que é larga, não passa a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Vai! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração! Vai! Ah, ah, é mitidane, é a robo É o Larzinha César É o Paulo Cris 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 TGJ Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar, braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar, braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Que curioso, quer saber se o papai tem macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, que tá me perguntando Ai, vai, 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 que tá me perguntando De Gugas, é Felipe, safadão, pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Curiosa, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, 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 DJ Gugas, é Felipe, que safadão Solta aquele beat gostosinho Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bote, joga de latim 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 Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra meu nozinho Desenrola, bote, joga de latim Desenrola, bote, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra meu nozinho Tá banhando, tá lançando essa boa pra meu nozinho Tem que ser de latim, de latim, vai Vai, 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 vai Eita, a metade dos bailes Só mandelão DJ Jair Araxá A festa não para Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopá, 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 galopá Ah, ah Oi, bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Vai ter uma saudade de você Vai ter uma saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopá Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopá Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopá, 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 galopá DJ JA, esse sim faz a festa. Então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de tabinha. Já não cumpriu, onde já acontecia a festa, ela viste a pódio, caso leve mesmo o camarade. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu vim contar no camarade, só tem poucos dias. Mas tu ligou, bateu saudade da gente no quarto, botando o teu. Saudade da quica da malvada, da cena da malvada, gostosinha de mais. Saudade da tua voz saliente, falando indecente. Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai. Ai 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 ai, eu gosto quando você se senta com essa cara de marrenta, num roubidinho você traz. Ai 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 ai, eu gosto quando você joga com essa olhade perigosa, tô a gemidinha bom demais. Ai 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 ai, eu gosto quando você se senta com essa cara de marrenta, num roubidinho você traz. Ai, 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 eu gosto quando você joga Tem um estalha de pico, eu gosto até a gama e quem é forte, mas Ai, 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 ai Caiô titi Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Liga pra mim amor, vai Ai que saudade, ai que senti No quarto bota o terror Saudade na, que cada malvada na Central da malvada, postozinha demais Saudade na, toda insaliente Lando indecente, volta vai Volta vai, volta vai Ai 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 Eu acho quando você seca com essa cara de marina Lá no ouvidinho você faz Eu acho quando você seca com essa cara de marina Eu acho quando você seca com essa cara de marina Qual a ideia da gato? Qual a ideia da gato? DJ Jair Arachá, agitando a sua festa Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Enche o pão, tô entendendo nada A malvadona acertou, ainda fico apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada é de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei atrás de na frente Que botada louca, que botada é de pé Ela paga de malvadona, agora tá querendo refletir É o Angeliinho, DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, nossa paixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada, amalvado não aceitou Ainda fico apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, saliente Chanou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé É o Angeliinho DJ Daniels Não ligou de madrugada Mãe se que tá com saudade A essa hora, covardia, satanás Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chanou! Vai bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chame, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões Alô Mari Fernandes, isso é vazio sensação, é pra raspar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto praga é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Sou um mar e perna Cê nasceu, papá Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Raja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Cê é, bebê Cê é, bebê Aranha pisadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe É sonhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe Esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu golinho quer tu assentada, então senta danada, então senta danada, senta danada Música Já vem daí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que eu sou louco e sem coração Manada amiga, eu dou atenção, eu mando lá na localização Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Eu despeço a balada das amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Eu despeço a balada das amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela despeço a balada das amigas, pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido, eu despeço a balada das amigas, pra ficar com saudade Vai, vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei, que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E o exemplo de esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom J.W.P.J. Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama Coloca o capacete aqui lá bem pedrada Chama Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Coloca, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro... Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Coloca, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo, toma, toma, vá pro papo, toma risculagem, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chave e dada, brota na minha casa, eu vou te dar o chave e dada Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado, toma, toma, vá pro papo, se liga, dedo, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma E me se dane Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber DJ Jair Araxá A festa não para Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa